1 1 2 6 8 9 10 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 22 23 23 24 22 22 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 30 30 Os anjos do bagulho, a vagabal quebra quebrou Vagabag, 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 vagabal quebra quebrou Viem, viem da Jamaica, Bob nos enviou Os anjos do bagulho, a vagabal quebra quebrou Vagabag, vagabal quebra quebrou